Fala pessoal, vídeo novo no canal, seja muito bem-vindo ao BizMachinal Channel, seu canal de tecnologia em motociclismo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e nos acompanhe. Sempre tem uma novidade bacana aqui em tecnologia em motociclismo ou tecnologia para motociclismo, que é o que você gosta de fazer. O vídeo hoje é sobre um produto que é tecnologia para motociclismo. É um intercomunicador V8. Olha que equipamento bacana. Intercomunicador V8, que você encontra para comprar nas lojas chinesas, parceiras aqui do canal. A gente está sempre dando dicas de compra desse produto. Ele está em promoção em várias lojas. Esse aqui é o V8, é um intercomunicador que permite paramento entre 5 unidades. 5 unidades. E fala todo mundo entre si ao mesmo tempo. Não tem que ficar selecionando o botãozinho para falar com o Rider A, B ou C, como acontece com o VC. Esse aqui você fala com todos. Ele usa uma versão Bluetooth recente, 4.1. Tem conexão NFC para facilitar a conexão com dispositivos que tem essa função. E é muito bacana, é muito legal. É robusto, é a prova d'água, você pode usar sem medo. Tem uma autonomia bem bacana de 10 horas. E tem uma coisa muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aqui. Controle remoto de guidão para facilitar a operação. Se você gostar desse vídeo, não esquece. Curte, comenta, compartilha. Quando você faz isso, você está nos apoiando. Você está dizendo para o YouTube que o nosso material é legal, que o nosso material tem conteúdo. E o YouTube passa a compartilhar isso de uma forma orgânica, para mais pessoas, para mais motociclistas chegarem até aqui e poderem usufruir dessas informações, desse conhecimento que a gente compartilha aqui com vocês com muito carinho. Tá bom? Então aproveite o vídeo. Já vai começar. Eu fico por aqui. Be smart and ride safe. Beijo grande. Fiquem com Deus. Então amigos, começando o vídeo de apresentação do V8. Ele vem nessa caixinha. Muito bacana. Uma caixinha bem resistente. Tá. Aqui tem o código de barras do produto. Aqui o fabricante é a VNet Phone. Quem fabrica esse equipamento. Aqui novamente o que é? É um BT Interfone, né? É um comunicador Bluetooth. V8. Aqui na frente você vê a especificação dele. Tem conexão NFC. O desenho dele. O desenho do controle remoto. Certo? Então vamos seguir à frente. Atrás, vem em inglês, algumas informações que vale a pena você prestar atenção também. São informações relevantes. É um intercomunicador para motociclistas e esquiadores. Tem a distância máxima de 1.200 metros até 120 km por hora e 8 horas de autonomia. Serve para motociclismo e para esqui. Para quem vai praticar esqui lá em instâncias que permitam isso. Conecta com o microfone MP3. O som dele é estéreo. Ele auto recebe chamadas. E tem totalmente proteção contra água. Ele é waterproof, né? Ele é proteção contra água. IP65. Ou seja, não pode mergulhar em água. Mas para chuva você pode usar sem problema que não vai ter nenhum risco. E também tem a função rádio FM para você poder utilizar essa função. Que é muito bacana quando você está em alguma cidade, algum local que tenha rádio FM. Você pode ouvir as notícias do dia, ouvir as músicas ali. Isso é bem legal. Sim, ter função rádio FM é um diferencial desse produto aqui. Bom, distância de intercomunicação. Intercomrante. Quando você tem duas motocicletas, você, entre elas, só duas motocicletas. Só tem duas motocicletas pareadas. Dois intercomunicadores pareados. Entre eles a distância pode ser de 1.200 metros. Você tem três motocicletas. Três motocicletas pareadas. Entre elas, entre cada uma a distância de 800 metros. E a distância total, entre elas, 1.600 metros. Já aumentou em relação aqui. E aqui a distância efetiva entre uma e outra. Tem que manter 800 metros de distância para você estar conectado com as demais. Se você se afasta mais de 800 metros de uma dela, você se desconeca e não você permanece conectado com a outra que está mais próxima. Quando você tem quatro motociclistas, a distância entre cada uma delas é de 600 metros. E você aumentou a distância de intercomunicação para 2.400 metros. Dobrou em relação aqui a 1.200. Quando você tem cinco motociclistas, você consegue um alcance de 500 metros entre cada moto, sendo que você tem uma distância total de intercomunicação de 2.500 metros. Então é muita coisa. Dá para você se comunicar com seus amigos em viagem, com seu garupa, com seu parceiro, com seus grupos. Um grupo maior de motociclistas sem nenhuma dificuldade. Tá certo? Então vamos seguir adiante. Vamos abrir a caixinha para ver o que tem aqui dentro. Manual. Manual dele, ó, tá vendo? Manual bem redigido. Várias línguas. E a boa notícia é que na página 25, página 25, está o nosso amado português para você poder entender e programar, configurar o seu intercomunicador na língua nativa do Brasil, ou seja, português. Muito bacana isso. Muito fácil. Não tem mistério. A gente vai mostrar aqui algumas funções básicas para vocês, ok? O que vem na caixa? Cabo USB, mini USB na verdade, né? O formato é esse aqui, para a carga do equipamento. Fone de ouvido. Tá aqui, fone de ouvido. Espuminha aí na frente, no microfone. Articulado, né? Fácil de você colocar. Aqui, ó, conexão dele. Conexão também para você encaixar no fone de ouvido. Encaixar no intercomunicador, perdão. E os dois fones aqui, para você colocar no capacete. Velcro, aqui atrás, ó. Você adesiva essa parte aqui no capacete e fixa aqui com essa. Aí, o material aqui, que vai em contato com a sua orelha. É bem gostoso ao toque, não vai irritar. É bem macio, dos dois lados. São dois fones. E ainda vem um par extra de adesivos para você fixar em outro capacete ou substituir se for necessário. Tá aqui. Vem uma chavinha, que você vai utilizar essa chave para instalar ele no seu capacete. Um par de parafusos extras para fixação da base no capacete. Se for necessário, você tem aqui os extras. Tá aqui o intercomunicador. Ele já tá acoplado aqui na base dele. Fácil de tirar. Pronto. Aqui. Essa é a base de fixação do capacete. Você usa essa chavinha aqui para, ó, desparafusar e reparafusar, né? Essa primeira parte aqui que tá na minha mão. Essa primeira parte aqui. Essa aqui. Vai por dentro do capacete. Tá vendo aqui, ó? Essa parte vai por dentro do capacete. Essa aqui vai por fora. Você encaixou ali, essa aqui, entre o forro e o casco do capacete. Você vai apertar. Uma chavinha aqui. Vai apertar. Apertou, fixou. Você pega o intercomunicador. Esse aqui. Coloca, encaixa ele aqui. E pra baixo. Assim. Pronto. Já está fixado na base pra instalação no seu capacete. Muito simples a instalação. Quais são os botões aqui do intercomunicador? Como você pode ver, tem função NFC e Bluetooth. Esse aqui é o botão pra ligar e pra fazer o pareamento. Esse aqui é o botão pra desligar o equipamento. Botão pra aumento e redução de volume. E pra passar músicas, pra passar estação de rádio, tudo que você faz por aqui. Botões de pareamento A e B. Ele só tem dois botões. Por quê? Você vai parear. Quando você pareia vários dispositivos, você vai nomear. Você vai parear um primeiro aparelho. Como sendo A pro segundo. E o segundo vai ser o B de você. E o terceiro você vai fazendo assim. Sempre A com B, A com B, A com B. Até chegar a 5. Certo? Essa é a informação importante pra fazer pareamento de mais unidades. Quando você vai parear dois. Esse aqui vai ser o A e o outro vai ser o B. Então você aperta o botão A nesse aqui. Aperta o botão B nesse aqui. E o outro você aperta o botão A. Eles vão parear. Esse aqui vai ficar com o A. Contato com aquele. Aquele vai ser o seu B. E assim você vai fazendo A com B, A com B, A com B. Até completar 5 equipamentos. Aí você fecha um grupo com 5. E todo mundo fala entre si. Num raio de até 2.500 metros. O bacana desse intercomunicador aqui do kit dele. É esse controle remoto aqui de guidão. Tá vendo? Esse controle remoto de guidão vem aqui dentro com a bateria. Fácil de encontrar. Essa pilha você encontra fácil pra comprar. É uma pilha. 12 volts, 23 amperes. Você encontra isso aqui em qualquer rede. E aí o varejista você vai encontrar essa pilha pra comprar. Colocou aqui dentro. Lacrou aqui. Já tá. Você vai ter a opção de ligar. E de ligar aqui. Depois a gente vai mostrar como fazer o pareamento dele com o intercomunicador. Agora eu só estou apresentando aqui pra vocês. O que eu posso falar pra vocês? É uma peça bastante robusta. A prova d'água também. Então você pode usar sem medo aí na chuva. Sem medo de danificar. Tanto ele quanto o intercomunicador. Os dois são a prova d'água. E esse equipamento. Quanto custa? Esse equipamento custa hoje. Você vai encontrar ofertas. Melhor oferta. Na casa aí de 66, 67 dólares. Na faixa de 70. E preço mais caro na faixa de 85 dólares. Então é um produto inferior a 100 dólares. Que oferece uma relação com custo-benefício muito grande pra você que precisa de intercomunicação nas suas viagens de moto. Eu digo o seguinte. Se você viaja em grupo. Você ter a facilidade de intercomunicação é uma vantagem em prol da sua segurança. Porque você consegue se comunicar muito melhor com seus amigos do que através de sinais. Sem ter que tirar a mão do guidão pra gesticular e tudo mais. Além de permitir uma informação clara quanto ao que você pretende repassar aos demais integrantes. E a intercomunicação grupal, que é o que acontece aqui, é uma vantagem extra desse equipamento. Porque não é necessário que você fique selecionando a pessoa com quem você vai falar. Basta você simplesmente dizer que todos do grupo vão ter a função. Um produto muito bacana. E agora vamos passar a mostrar como fazer o pareamento dele com o seu celular e com o próprio controle remoto. Agora o pareamento do intercomunicador com o seu controle remoto. E depois o intercomunicador com o celular. Vamos lá. O procedimento de pareamento do intercomunicador com o controle remoto está na página 26. Em português, aqui embaixo no rodapé. Está aqui embaixo. Ok? Em português, na página 26. Mas é muito simples. Deixa o manual aqui de lado. Não precisa. Vem no seu intercomunicador. Liga. Até acender. Acendeu. Vem aqui em cima e aperta simultaneamente as teclas mais e menos. Até a luz travar. Travou. Deixa ele aqui do lado. Pega o seu controle remoto. Já pus a pilha aqui dentro. Liga. Apertando a tecla de ligar. Liguei. Aperta simultaneamente as teclas mais e menos. Até que a luz do intercomunicador pisque. Pronto. Está pareado. Quando eu apertar aqui, vocês vão ver. Vou desligar o controle remoto. Você vai ver que vai dar uma mexida lá no intercomunicador. Ó. Já mudou. Está vendo? Porque está desligado. Está buscando pareamento. Eu vou ligar novamente. Pareou de novo. Desliguei. Está buscando pareamento. Liguei. Pareou novamente. Ok? Então, simples. Fácil. Não tem mistério. Agora, que a gente já viu como parear com o controle remoto, a gente vai fazer o pareamento do intercomunicador com o celular que você usa. Para isso, você vem no seu aparelho, intercomunicador, aperta o botão ligar e segura de 3 a 5 segundos para ele entrar no modo de pareamento. Vamos lá? Aperta. Apertei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e um pouquinho mais. Entrou no modo de pareamento. Está vendo? Vou no meu celular. Vou na função Bluetooth. Bluetooth. Está pesquisando. Apareceu ele aqui. V8. Só clicar. Está pareando. Está ali. Pareando. Conectando. Conectado para áudio de chamada e mídia. Prontinho. Está aí. Está pareado. Viu? Muito simples. Muito fácil. Um dos melhores intercomunicadores que você vai ter disponível. Está pareado com o celular. Eu agora vou pareá-lo junto com o controle remoto. Para você ver que é possível parear os dois. Como você viu para parear o controle remoto. Como é que faz mesmo? Vamos lembrar? Venho aqui. Aperto as duas teclas mais e menos simultaneamente. Até ele travar ali na posição da louça. Travou. Venho no controle remoto. Ligo. Aperto mais e menos junto. E seguro. Até o controle remoto. Pronto. Está pareado. Com o controle remoto. E está ainda conectado com o seu celular. Está aqui. Conectado para áudio e música. Para você poder usufruir das vantagens de estar conectado ao seu celular. E ainda poder usar o seu controle remoto. Quero usar o Google Assistente? Basta pressionar aqui duas vezes. O botão de ligar. Viu? Está acionado. O Google Assistente. Basta agora eu dizer aqui o que eu quero. Que o sistema vai pesquisar, vai buscar. Ok? Muito bom. Além disso. Esse modelo tem uma outra função muito bacana. Que eu vou mostrar para você também aqui nesse vídeo. Como um bônus extra. Que é o pareamento com o intercomunicador V6. Esse modelinho aqui. Você já conhece. Deixa o celular para cá. Ele já está pareado com o controle remoto. Com o celular. E eu vou parear agora com o V6. Vamos lá. Vou ligar o V6. Segura e aperta até que ele entre no modo de pareamento. Onde ele pisca alternado azul e vermelho. Entrou no modo de pareamento. Venho aqui no intercomunicador. Pressiono A ou B. No caso eu vou botar aqui. Vou chamar ele de A. Pressiono A. Até ele entrar no modo de pareamento. Entrou no modo de pareamento. Está vendo? Venho aqui no intercomunicador. Vou pegar o botão A daqui. Para chamar ele de A. Toda vez que eu quiser falar com esse intercomunicador. Eu pressiono esse botão aqui. Então vou pressionar esse botão para parear com ele. Pressiono uma vez. E aguardo. Pronto. Pareou. Certo? Então você consegue parear o V8 com o V6. O V6 também faz pareamento com o T-Max. A gente já mostrou isso no outro vídeo. Está saindo aqui no card. Está saindo aí no card. Você está vendo? Então. Gente. São excelentes opções. Tanto o V8 quanto o V6 quanto o T-Max. São intercomunicadores que você vai ter sempre. Os nossos grupos. Vai estar sempre vendo. Os nossos grupos de WhatsApp. Promoções desses equipamentos. Porque são equipamentos bons. Que a gente já conhece. Confia. E sabe que vai te oferecer qualidade. Uma qualidade boa. Qualidade realmente digna. A um preço justo. Não vai pagar milhares de reais no intercomunicador. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado. E só lembrando. Se você gostou do vídeo. Faz os três C's. Curte, comente e compartilhe. Fazendo isso. Você está nos fortalecendo aqui no YouTube. Dizendo que o nosso material é relevante. E a plataforma passa a disponibilizar isso de uma forma orgânica. Para mais pessoas que desejam conhecimento. Sobre tecnologia para motociclismo. Como você que chegou aqui agora. É isso. Vamos fazer nossa comunidade crescer. Você é muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações. E fique por dentro de todas as nossas novidades. Grande abraço. Fiquem com Deus. Be smart and ride safe. Be smart and ride safe.